Vem com o papai, a polícia militar de São Gonçalo do Sapucaí prendeu um caminhoneiro de 62 anos suspeito de vender carga furtada na rodovia Fernão Dias, ô cumpade, aí você vai, ó, é fato isolado, antes é uma matéria, por que eu falo que é fato isolado? 90% dos homens que trabalham com caminhão desse aí, gente do bem, que carrega o Brasil nas costas, então eu vou colocar um fato isolado, que toda profissão tem quem é bom e tem quem não é, então, no caso aí é fato isolado, que os caminhoneiros trabalhem muito, roda aí. A polícia militar de São Gonçalo do Sapucaí recebeu denúncias anônimas de que dois homens estariam parados em atitude suspeita dentro de um veículo com placas de guarulhos, próximo a um posto de combustíveis às margens da BR-381, na rodovia Fernão Dias. Ainda segundo a PM, próximo ao trevo de campanha, a dupla foi vista conversando com o motorista deste caminhão. Diante dos fatos, a viatura parou e ao aproximar da equipe dos indivíduos para estar fazendo a abordagem, eles conseguiram evadir do local para uma mata persistente ali próximo. E no local, os militares conseguiram fazer a abordagem do condutor da carreta, no qual ali foi constatado que eles estavam fazendo o furto desse sabão líquido. Havia dentro do carro sete galões de 50 litros com sabão líquido. Segundo a polícia militar, cada galão era vendido por R$ 80. Ainda segundo os policiais, um dos homens que compravam a carga furtada foi identificado. Após ele deixar os documentos pessoais para trás, assim fugiu para a mata. O homem tem 37 anos e é natural de São Gonçalo do Sapucaí. Ele e o comparsa ainda não foram localizados. O autor assumiu que de uma a duas vezes por mês, quando ele tem rota aqui no sul de Minas, ele marca um encontro com esse indivíduo, com esse receptador da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, sempre nas madrugadas para não levantar suspeita, qualquer tipo de suspeita. E eles fazem esse desvio da mercadoria. O motorista do caminhão de 62 anos foi preso e levado para a delegacia. O caminhão, o veículo e os produtos furtados foram apreendidos.